Oi meninas, hoje eu vim aqui bem rapidinho, que é pra falar pra vocês o resultado daquele sorteio que eu fiz. Lembra aquele sorteio que eu fiz no mês passado, né? Que o prêmio seria uma roupa de menino ou de menina? Você que ia escolher e o tamanho também você ia escolher, né? Então, eu dei um prazo de 30 dias, né? E no dia 15 desse mês de setembro eu fiz o sorteio. Eu ia até gravar o vídeo pra falar na hora que eu estivesse fazendo o sorteio e tal. Mas eu fiz com tanta rapidez que eu tinha muitas coisas pra fazer e nem deu tempo de gravar. Então eu peço desculpa pra vocês por isso. Mas eu fiz o sorteio naquele sorteador online e infelizmente poucas pessoas participaram. Mas eu quero me dar um beijo pra aqueles que participaram, né? Eu fiquei muito feliz. E você que não participou, você terá a oportunidade de participar de outros sorteios que eu pretendo fazer, né? Bom, enfim, gente. A ganhadora do sorteio foi a Michelle Passos. Eu já entrei em contato com ela, eu mandei um e-mail pra ela e pedi que ela me respondesse em três dias, se não ia sortear pra outra pessoa. Então ela já falou comigo, a gente já se falou. E eu vou estar enviando o presente dela na segunda-feira, né? Que é roupinha de bebê. Ela escolheu o menino e ela escolheu no tamanho G. Então, Michelle, em breve seu prêmio estará chegando aí. Eu quero pedir desculpa também, porque o prêmio também não era uma coisa muito boa. Era um presente simples, mas é de coração mesmo. E eu espero que você goste, tá? E depois você comenta se você gostou do presente, tá? Então, eu só vim aqui hoje bem rapidinho só pra falar do sorteio mesmo. Gente, queremos dar um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.